Olá, meninas, tudo bem? No vídeo de hoje tem unhas decoradas e as unhas que eu trouxe hoje são essas unhas abstratas. Eu escolhi esses tons de rosa e branco, que eu acho que deu um charme a mais nelas. E eu espero muito que vocês gostem desse tutorial, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou utilizar esses três esmaltes da Risqué, o Bianco Puríssimo, Super Fantástico Rosa Mágico, da nova linha da Risqué, né, Vidas Sonoras, e o Cigana. Eu vou pegar, então, uma caixinha de leite, que eu já utilizei para fazer algumas outras unhas decoradas, igual vocês estão vendo aí. Vou pegar o meu rosa mais escuro, vou passar algumas camadas, e vou pegar o branco e passar do ladinho, que depois eu vou pegar um palito e vou fazer esse desenho que vai formar esse abstrato. Aí você pode fazer o que você quiser, do formato que vocês quiserem, tá? O importante é que misture bem as cores, tá bom? Ó, e ele vai ficar assim, e aí eu espero secar bastante, depois disso, para poder passar para as minhas unhas, tá? E como eu vou fazer em duas unhas, né, eu vou fazer esse desenho duas vezes. E aí, depois que já secou, eu vou pegar as minhas unhas e passar uma camada de base, igual eu sempre faço, que vocês sabem, né? Vou retirar a película, igual vocês estão vendo aí, com muito cuidado, eu estou tirando com uma pinça, tá? Tem que ter muito cuidado para ele não dobrar, para não embolar tudo e bagunçar. E vou passar para as minhas unhas. A única coisa é que não pode esperar muito para... do tempo que você passa a base, para você colar a película, porque senão ela não vai colar bem, tá? E aí eu utilizo a pontinha, a outra pontinha do outro lado da pinça, para poder fixar melhor. E aí, com a própria pinça, eu vou tirando a parte que sobrou. Tem algumas pessoas que retiram com o próprio acetona, algodão e acetona, tá? Não tem problema, se você fizer dessa forma, também vai sair. Eu prefiro fazer assim, porque eu já acabei pegando essa prática, né? Já acostumei a fazer dessa forma. Depois disso, eu vou limpar as unhas e passar uma camada de base, tá bom? Tchau, tchau. Ó, percebam que depois que você passa uma camada de base, ele já fixa melhor, tá? Ele já fixa melhor a película. E aí, nas outras unhas, eu decidi passar o rosinha mais clarinho, que é o que vocês viram, aquele rosinha mais claro que estava lá no começo do vídeo. Eu vou passar duas camadas dele, que é para fechar bem a cor, tá? E esse foi o resultado final. Ficou bem bonito, bem abstrato mesmo. Se você quiser, pode fazer qualquer desenho, tá? Com palito. Eu decidi fazer esse desenho, que o objetivo era fazer unhas abstratas mesmo. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.